O Pato Vinha cantando alegremente Quanto mais é com sorridente Para entrar também no samba No samba, samba O canso Gostou da dobra e fez também Dá água pra ela Vai Vai Mary, vai Vai Vai, vamos Nós já vai Nós já vai Vai Mary, vai Conseguiu Esqueci o dinheiro De levar a pão Mary, vem Vem Mary Ai meu Deus Vai, vamos Vai Vamos tomar água Vai Vai Mary Vai A Mary A teleca tá chamando Vai Vamos Meu Deus Bom dia Bom dia Um pouquinho Só De café Bom dia Mary Bom dia Mary Bom dia Mary Vamos lá fora Vamos Vamos lá fora Vamos Vamos Mary Mary Larga de se coçar Vamos lá fora Vamos Vai Vamos Ai meu casaco Ainda tá aqui Que fui ontem com ele E ainda não arrumei Quando eu precisar Tem casaco ali Vamos Ai galera 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 Né galera Hoje eu comprei Esse café Aqui Ó Mas acontece gente Que eu não vi Nem o nome de coffee E nem o nome de café Em português Né E ai Eu peguei Fiquei em dúvida Perguntei Perguntei Fiquei em dúvida Perguntei Pra mulher Se Se era mesmo Um café Ai a mulher Falou Que era Né Ai eu falei Ah Então tudo bem Né Mas ai Eu vou Coloquei o outro Já Né Ai eu vou Vou deixar Esse aqui Ai na hora Que é acabado O sapim Porém Ele só vem 240 gramas Pra mim Eu acho Que aquele pote Ali Acho que vai Uns 5 Desse Né gente Acho que vai Uns 5 Ou 6 Esse aqui Quanto foi Que eu paguei 398 Gente 398 3800 3800 3800 Dá Ixi Dá muito Mais caro Muito Mais caro Ai meu Deus E é isso Né Agora Vou fazer Esse café Enquanto Mery Mery Vamos lá Fora Mery Vamos Vamos lá Fora Tchau Tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Olha lá. Vem aqui. Vem, vem aí. Ele quer pegar aquela bolinha, sabe gente? Ele quer pegar essa bolinha aqui, ó. Essa bolinha aqui ele quer pegar. Fica aqui. Fica aqui em cima da mesa. Vai lá. Aí eu vejo você e a bolinha. Mas já vai, não é. Acabei de fazer o cafezinho, né? Eu abri. Tá um cheiro de café, gente. Hum, um cheirão de café. Tá um cheirinho, tá um cheirão. Hum, que cheiro delicioso. Se vocês pudessem sentir cheiro de café, gente... Deixa eu ver se... Se ele é suave. Se ele é brendo, né? O meu lá era brendo. Esse daqui é brendo. Não, eu não sei. Eu não sei. Vou ter que perguntar lá no meu carro. Minha filha não dê nada pra mim. Agora, meu Deus. Peraí. Peraí que eu vou te pegar, Andy. Ah, uma delícia. Muito bom. Acho que é suave. Parece com o outro. E sapato. Quase que eu caio aqui. Vamos, velho. Vamos, vamos. O papai vai levar você lá fora. Vamos lá fazer xixi. A Nelly quer fazer xixi, né, gente? Vamos. 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 Vem. Vem Mery Vem Mery Vem Mery Vem Mery Vamos, vai Vai Olha a galera Como é que tá o meu As minhas coisas Aqui fora Estão bonitas, né Tudo verde Não tem nada amarelo Vai, vamos Vai Vamos Vamos Deixa a volta Vai Mery, vai Vai, vem Vem Mery, vem Vai, vamos Vai Ah, não quer ir, gente Vamos Vamos Vamos, Mery Vem A Mery lá Que nem uma pata choca Vem Mery Mery, vem Mery Mery Vem, vem Falei pra vocês que ela tá uma pata choca Pois ela tá uma pata choca Vem Mery Vem 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 aqui, vovó Vem 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 aqui Ela lá no fundo Vem Acho que ela já descobriu A japonesa aqui Tá sentindo o cheiro O que que foi Mery Se for pra você ficar E vamos entrar Então Eu tenho o que fazer, né Gente Vamos Esse povo gosta Vem Vem Tá estendendo Tá estendendo Tá estendendo Tá estendendo Pode Vamos Sentar O que é isso? da casa da broca. Limpinha. Igual a minha, né? A minha também é assim. Vem. 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 Vamos. Vamos. Vamos lá fazer. Vamos. Tchau, gente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se é assim, Deus permite. Vocês viram aqui fora, né, gente? Agora você vem. Fica aí. Ele parou. Ele tinha parado. Ele foi embora. Parece um deserto, né? Vamos. 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 Entra, Mery Entra, Mery Vai Puxa, até que enfim, né, dona Mery Vai, só vê que eu quero ver Sobe 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 aí, vai Olha lá Já tá melhor, né, gente Já tá melhor Ela já tá melhor Isso daqui Deixa eu colocar o meu Meu pau de Minha serpinha, né, gente Essa é a minha serpinha Tudo fechado aqui Eu posso, tudo fechado assim Opa, tereca Em cima da mesa ele ficou e ele está, né, gente Tchau, Tony Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau